Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer a skin da Leopard totalmente grátis aí pra você, galera. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí uma skin pra me trazer. Fica até o final pra você aprender tudinho, hein? Bora pro vídeo! Bora dar início a nossa skin da Leopard, galera. Vamos lá. Primeira coisa que vai ter que fazer, galera, é ir no site da Roblox, beleza? Então, bora entrar no site da Roblox aí pra colocar pra nós fazer a nossa camiseta da Leopard. Pera aí, você já tentou ir procurar uma série, um anime, até filme e não achou? Não, né? Te apresento a YouCine, o app de streaming, filmes, séries e todos os animes disponíveis. E outra coisa, você gosta de futebol? Temos os melhores jogos da La Liga. Quer saber como acessar? É simples, basta você ir na minha descrição e no link fixado no comentário. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão no Google, pesquisar sobre Roblox, tá? E no primeiro aqui, entrar na Roblox. Aí vai aparecer desse jeito, vocês vão colocar seu ID e sua senha aqui. Se não aparecer desse jeito, galera, no seu celular, né? No PC vai aparecer desse jeito aqui. No celular, você vai nos três pontinhos lá em cima e vê como desktop ou vê como computador. Beleza? Aí vai aparecer pra vocês aí. Aí apareceu desse jeito aqui, vocês vão aqui agora em criar. Depois que você logou sua conta. Se não aparecer essa parte aqui, vocês clicam aqui, ó. Essa linha central do criadores que vai ficar desse jeito aqui. Vocês vão em criações, tá? Agora vão itens para avatar e vai em clássico. Se você for em roupa, vai ter que pagar Robux. No clássico aqui, é de graça. E no clássico, agora você vai vir aqui e fazer o upload do ativo. Essa imagem, galera, que eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz ela, tá? E se você quiser pegar ela, ela vai estar lá no meu Discord. O link está fixado no primeiro comentário aí pra vocês, tá? Essa imagem aqui que eu fiz, ó. Que é o peitoral aí do... Maninho da Leopard lá do... Do... Do One Piece. Beleza? Aí fez aqui, já coloquei como Leopard o nome. E fazer o upload, galera. Pronto? Só fazer assim e já era. Já está aqui no seu Roblox, ó. Podemos ir aqui no Roblox e personalizar, tá? Vim aqui em roupas. Já vai estar aqui em camisetas clássicas. Vai estar bem aqui, ó. Só você clicar. E já foi, beleza? Agora nós vamos personalizar o nosso personagem aqui, galera, tá? Cabeça e corpo. Ó, já vou tirar os acessórios meus, né? Tirar esse acessório aqui. Tirar esse cabelo aqui. Tá? E tirar também a cabeça clássica aqui. A cabeça clássica, o rosto clássico. Cabeças. É, deixa eu tirar aqui. Essa. Vou botar essa daqui. Beleza. Já está assim. Já está bom demais. Tirar o acessório também meu. Você tira seus acessórios aí também, tá, galera? Esqueci de tirar o meu aqui. Estou tirando tudo agora aqui. Beleza. Agora vamos aqui em roupa. Vamos tirar essa camiseta minha clássica aqui. E também tirar essa daqui. Beleza? Agora é o seguinte. Vocês vão ver cabeça e corpo, pele. Aqui, galera, os braços deles são amarelo, né? Por causa do... Eita. Coloquei tudo de uma cor só. Aqui vai avançado. E vai no braço, né? O braço dele é amarelo. Que é da Leopard. Deixar o braço dele amarelão assim, ó. Acho que fica da hora. Você vai ver o amarelo que você mais gostar aí. E você coloca. Então eu vou no braço direito, amarelo. E vou colocar aqui também. Assim. Tá? Atrás aqui, galera. Essa parte aqui. Vocês colocam outra cor. Ou deixa amarelo assim, se você quiser também. Mas não vai dar certo. Porque tem que ficar preto, né? Ou amarelo atrás. Eu acho melhor amarelo. Aí no caso do tronco aqui. Você coloca amarelo. E coloca um tom de amarelo um pouco assim, ó. Pronto. Tá? É porque o braço dele é amarelo. É cheio de pelos, né? Mas aqui não tem como nós fazermos isso. Aí vem aqui na perna esquerda. E coloca preto. E a calça dele é preta. E a perna aqui. Preto também, galera. Pronto. Aqui já tá... Beleza. Já tá praticamente em ponto aqui a nossa skin. Agora falta o quê? A cabeça da Leopard, galera. É isso que eu vou mostrar pra vocês. Como eu vou pegar. Vocês vão vir nesse mapa aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Opa. Passei. Passei. Nesse mapa aqui, galera. Ó. Tá. É conteúdo excluído. Mas eu acho que na hora que nós entrar vai aparecer o nome dele na tela pra vocês. Ó. Vamos entrar aqui pra vocês verem. Ó. BroxFoot. O GCL. Clicker. Tá vendo? É esse é o nome. Se não aparecer o nome, eu vou colocar o link pra vocês. Se não tiver um comentário fixado pra vocês entrarem. Entrando aqui, galera. O que vocês precisam? Aqui, ó. A cabeça do Leopard tá bem aqui, ó. Ó. Vocês precisam fazer o quê? Clicar aqui, ó. Junte-se ao nosso grupo, tá? Você tem que entrar no grupo deles. É. Reentre no jogo, né? Sair e entrar no jogo. E fique no top 100 na tabela de líderes de tempo de jogo. Tá bom? É só ficar no top 100 aqui. É só você deixar o jogo ligado aqui no click, no auto-click aqui. E vai deixando, ó. Deixa virando aí a noite, aí. Vamos bater 50 aqui. Tá diminuindo aqui, ó. Bater aqui as 50 horas. Você em primeiros vai ganhar a cabeça do Leopard. E aqui não tem só esse item, tá, galera? Tem vários itens aqui também, ó. Deixa vocês pegarem. Tem esse daqui de Sunni. Tem esse daqui também da Kitsune, ó. Tá bom? Já saíram já os restantes. É um tanto de itens. Já mostrei pra vocês esse mapa já. Uma vez, tá? E também tem alguns dois itens aqui, ó. Tem o cabelo e tem o da Kitsune também aqui. Que são 15 mil chaves. E o restante aqui é tudo no... É... Como eu posso dizer? Tudo esgotado, né? Fora do estoque. Tá bom? Mas aí, boa sorte pra vocês. Eu vou deixar o meu aqui no offline aqui. Esse tempo aí. Pra pegar. Como é... Só precisa ficar no jogo. É... Não precisa vocês aprender a jogar, né? Se você não quiser. Mas eu vou ensinar pra vocês agora. Se vocês quiserem jogar. É só vocês ficarem clicando no jogo. É um jogo de click. É só ficar clicando pra vocês ganharem. Deixa no auto-click aí. Pra você não gastar seu mouse. Abaixa no auto-click no seu celular. Aí com os cliques você consegue comprar os pets aqui, ó. Mil cliques. 10 mil. 50 chaves. E tem robux ali também, ó. Você clicando aqui. Você vai ganhar o pet. Pode ver que eu tô com alguns pets aqui já, ó. Com três pets que eu ganhei. Tá? Minus pets tá bem fraquinhos ainda. Mas... Eu já ganhei aqui uns dois itens já daqui, tá? E se você quiser também ganhar coisas a mais aqui, ó. É só você ficar andando aqui. Se eu não quer ficar offline. Você fica andando por aqui, tá? Você vai pegando os cliques que estão aqui, ó. E vai aumentando rapidão os seus cliques ali pra você pegar outro item. Beleza? Aí galera, também tem a... Acho que tem uma roleta aqui. Tem um obzinho pra vocês fazerem também, ó. O pet tá bugado. O pet tá aí em cima, tá vendo? Tem uma roleta aqui pra roleta da fortuna. É só você ficar um tempo aqui dentro, tá? Você vai ganhando os giros da roleta. E também tem um obzinho, ó. Tem um shopping aqui, que é o que nós vamos ver pra vocês. Baldeário ali em cima, ó. Se você entra lá pra você resgatar. Baldeário. Tá, ó. Invidicar o meu. Aí também tem um ob. Cadê o obzinho? Não dá pra enxergar com esse... Esse bendito pet tá bugado. O pet é pra ficar embaixo. Ele tá aí em cima. Plex... Não tô achando, galera, nenhum ob. O ob fica na parte de cima lá. Aí simão, tá vendo? O ob fica, ó. Vamos ver se eu consegui aí. Aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, tá. Eita, eita, eita. Eita. Aí, ó. O obzinho, ó. Tá vendo? O maior fácil é você ganhar um negocinho aí pra você. Tem uns cliques a mais, tá vendo? Então, é isso aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com o item aí. Nosso avatar. E assim, galera, vai ficar a nossa skin aqui da Leopard, ó. Ficou muito daorinha. E é verdade, galera. Se você tiver dinheiro pra comprar uma camiseta da Isobox, sim, ó. E a calça aí vai ficar bem mais parecida ainda pra você. Tá bom? E é isso aí, galera. Espero que tenha gostado, hein? E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreve. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte e me segue se gostou. I am on a whole nother level Girl, he only fuck you over cause you let him Fuck you, girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you your special Certain is your love that holds me together And you say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt and get in the ride